Perúcio, vem pra cá, Deborô, vem pra cá. Por aqui hoje. Eu nem falei nada de você hoje. Ah, é? Nem tocou no meu nome aqui hoje. Não, eu não toquei porque a gente tava aqui falando, você viu esse casal? Não, eu assisti na tela, eu estava lá na redação, eu vim correndo agora. Ah, você estava na redação? Na redação. Por quê? O que aconteceu? Ufa, que bom. Não, nada. Imagina, imagina. Tô dizendo assim. Aconteceu alguma coisa, Martinho? Imagina, nada. Aconteceu? Eu tava contando a da Dona Elza do seu Osmar. Lu, o que que ele falou? Nada. Falei nada. Imagina, imagina. Bom, estamos de volta. Depois a gente conversa, a Lu me falou. Ah, é? A gente tá voltando aqui. Então você que mandou a sua foto, que quer participar, a Lu está aqui. Começa com você hoje. Começa comigo hoje? Ah, será? Vai. Não é com você? Não sei. É. Vixe! Você pode... Não, você quer você? Eu começo? É, você vai me avisar porque eu... Avisando o dia que a foto foi pro ar. Então eu tenho certeza que se você está esperando a sua foto, é hoje que ela vai sair. É isso aí. É. Você fez um outro apelo agora, né? É, um apelo pra você falar. Vamos começar? A gente vai começar com a Luna. Luna Valentina. Olha que graça. Linda. A Luna Valentina é de Rio Preto. Muito linda. Não é? Olha só, que legal. É nome de artista, você não achou não? Achei. Cabelinho bonito. E quem mandou a foto da Luna foi a mãe dela, viu? Quem é a mãe dela? A mãe dela é a Caroline. Valeu, mamãe. Que bom que você mandou a foto da sua filha. Um beijão pras duas, viu? Beijo pras duas. Olha, agora, olha que gatinha a Ana Vitória. Nossa, que linda demorou. A Ana Vitória, ela tem 14 anos, ela mora lá em Martinópolis. Martinópolis. Um abraço pra todos, Martinópolis. Vamos ver também a Elisabeth agora, gente. Ela é de Valparaíso. Valparaíso tem uma grande audiência. É, a grande audiência. Quem mandou a foto dela foi o Edmildo, né? Edmildo enviou a foto aqui pra nós e contou que ela assistiu bem na hora todos os dias também. Olha que linda. Ela usa óculos, como ela demorou. Muito linda, muito linda. E tem foto de Ushua chegando aí, ó. É a Janaína e a Neuza de Ushua. Janaína e Neuza, um abraço pra vocês. Que bom, viu? Saber que vocês estão vendo a gente. E agora, pra terminar, olha que gracinha, Hernandes. Olha que nome difícil. É a Emeline. Emeline? Emeline. Olha só. Beijinho pra você, Emeline. Ela é de Indiana. Indiana. Difícil o nome dela, né? Emeline. Eu falei certo? Diferente. Eu falei certo, Lu? Falei? Eu acho que é isso mesmo. Muito bom. Não sei quanta piada, não sei ler o nome. Não, mas você tá bem, você tá bem. Eu tava parando porque a gente fala um pouquinho mais sobre isso. Mas deixa eu dar um abraço pra Cristina de Aracatua. Mandou uma foto com a mãe dela, que é a Divina. Então, elas estão juntas aqui. Cadê a foto? Olha só. Aí, com a Dona Divina. Muito obrigado pela audiência, pelo carinho de vocês. Fico muito grato, viu? Vamos ver agora o Davi e o Nildo, de Andradina. Davi e Nildo. Olha só. Deve ser pai e filho, espero. Então, estão aí juntinhos, né? Olha eles aí, né? Ô, Miguel, coloca pra gente as duas princesinhas de Adamantina, que é a Stephanie e a Valentina. Olha que delícia. Não é? Ver crianças se divertindo. Que delícia, brincando no parquinho aí. Brincando no parquinho. Brincar de parquinho é bom demais. Tem o Deusimar, que não perde o Bem na Hora. Ele é de São José do Rio Preto. Abração pra você, viu, Deusimar. Até aí, tirou uma selfie mostrando a gente. Tá vendo o programa realmente. Fico muito feliz. Pra encerrar, tem a Jennifer. E o nome dela é Jennifer. Pois é, a dona Laura. Tem a Jennifer com a dona Laura. As duas registraram o momento que estavam ali ligadinhas do Bem na Hora. Elas são de Pereira Barreto. A Jennifer não é a do Tinder, é de Pereira. É, de Pereira Barreto. De Pereira Barreto. Sem graça, né, piada? Não, essa não valeu, não valeu. Fala aí piada e depois nós precisamos conversar um pouco, tá? Então, tá. Tchau.